Tranquilo, morando bem no Rio, satisfeito? Bem, é gostoso, né? Tá sentindo falta daquela casa grande na Inglaterra, não? Não, não. Aquele friozinho que fazia lá fora, do lado de fora? Nessa época lá, agora ainda tá frio pra caramba, é difícil. Foi gostoso, foi diferente. Mas pra família tá sendo muito mais legal aqui. É bom voltar pra casa mesmo, por toda a sua ligação com Portugal? Minha ligação com Portugal vai ser... vai ser eterna, né? Por tudo que eu passei, pelos amigos e... Acho que os lugares, a ligação acaba sendo sempre pelos amigos, né? Então, quando você tem amigos bons, pessoas boas, é... Mas foi bom, tá sendo muito bom voltar. Meus filhos também, que é o mais importante. Família bem, tá perto de todo mundo que eu gosto, tá sendo bacana.